Amigas e amigos da FUPAWR, estamos mais uma vez com o pessoal do Território Amarok para uma expedição pelo interior de São Paulo. Dessa vez o rolê é pelo Vale do Ribeira, interior de São Paulo, para conhecer cavernas inacreditáveis. Os passeios do Território Amarok são sempre muito familiares. Nós estamos com famílias que têm crianças de 2 anos de idade e até pessoas mais experientes com quase 80 anos de idade passeando com a gente. E o muito legal é que além das trilhas off-road dentro dos carros, nós estamos fazendo algumas caminhadas e a visitação das cavernas é inacreditável. Entre as poucas cavernas que a gente pode visitar aqui na região do Petar, nós vamos ver três. A Caverna Santana, a Caverna do Alambari e a Caverna do Diabo. Vamos ver salões, por exemplo, como o Salão Catedral, que parece uma igreja. O lugar é maravilhoso. E aí tem as Stalactites, que são formadas de cima para baixo, e as Stalagmites, que são formadas de baixo para cima. Os nomes são meio complicados, mas a gente começa a aprender sobre as formações das cavernas aqui, coisas muito interessantes. Para a família toda, além do entretenimento de visitar a caverna, o conhecimento, saber como elas são formadas e tudo, é muito legal. Vale muito a pena. E para as crianças, além das cavernas, até boia-cross é possível de ser feito descidas de rios completamente tranquilas em alguns afluentes do rio Ribeira. Por exemplo, o rio Betari, que a gente vai fazer um boia-cross muito legal e a criançada, eu tenho certeza, vai se divertir muito. Dessa vez eu estou muito bem acompanhado. Trouxe dois dos meus três filhos aqui para curtir comigo. O menorzinho João e a Carol, que é do meio. A Bibi não pôde vir, porque como todo mundo sabe que acompanha a revista Full Power e acompanha o Edu Bernasconi, a Bibi é cadeirante. Nem todos os lugares, ainda mais cavernas, são acessíveis. O pessoal do território Amarok armou até uma surpresa para a gente. A gente foi visitar uma mina desativada, evidentemente, há décadas, mas uma mina que era muito explorada na região do Petar e a gente teve acesso a essa mina. Foi um outro passeio muito legal também. Apesar do nome chamar território Amarok, quem tem um veículo 4x4 pode participar, independente dele ser um Volkswagen. Não precisa ser a picape da Volkswagen para você estar nesse passeio. Eles têm o site oficial, Instagram oficial, que está na descrição do vídeo abaixo. E no nosso rolê aqui, que tem quase 10 carros, por exemplo, tem picapes com aro 20 e pneu de perfil baixo, picapes com aro 17 e pneu de perfil mais alto. E todas as vezes que a gente entra no off-road, por exemplo, na Amarok a gente aperta a tecla off-road, porque, por exemplo, o ABS dela começa a funcionar de uma forma diferente do que se estivesse no asfalto. É um ABS muito mais eficiente para trechos de baixa aderência, para percursos com pouca aderência, como terra, poeira, barro. Então, hoje que o dia está chuvoso, a gente vai andar na lama, a tecla off-road vai ser muito importante. Hotelaria você tem na região inteira, pode se programar. Se você não vier com o território Amarok, bole com a sua família aí, agente-se para visitar a região aqui, os parques estaduais do Petar, porque as cavernas são maravilhosas e tem muito rio para descer. Pegue seu 4x4, pegue sua Amarok e vai explorar esse Brasil, que, como eu tenho dito, o Brasil é maravilhoso e tem um lugar mais lindo que o outro. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e suas amigas. Caso você não tenha gostado, escreva nos comentários abaixo que tipo de vídeo você quer ver aqui no youtube.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeuzaço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho